Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o projeto de lei que estende o auxílio emergencial até março é protocolado. Será que vai ser aprovado mesmo mais três parcelas do auxílio emergencial até março de 2021? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, vamos a essa nota então para a gente saber realmente se vai ou não vai esse racha aí do auxílio emergencial. Os senadores Alessandro Vieira, opa, meu sobrenome, e Espiridão Amin encaminharam o projeto de lei número 5495 de 2020, no qual estende o auxílio emergencial e prorroga o estado de calamidade pública até 31 de março de 2021. O texto inicia e diz, fica instituído até 31 de março de 2021 o auxílio emergencial residual a ser pago em parcelas mensais no valor de R$ 300,00 ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o artigo 2º da lei número 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação desta lei. Alessandro Vieira fala em estabilidade social e emitiu uma opinião no Twitter, na data em que apresentou o projeto, no dia 14 de dezembro. Por conta da inércia do governo federal, é possível ter um programa nacional de vacinação em execução antes de março. É preciso garantir o mínimo de estabilidade social até lá. Por isso, apresentei o PL 5495, que estende o auxílio emergencial, o estado de calamidade até 31 de março. Explica, Vieira. Como vocês sabem, o auxílio emergencial começou lá no mês de abril, a ser pago para a população mais carente, aquelas pessoas que estavam precisando de uma ajuda do governo. Foi aí, então, que entrou o auxílio emergencial, começando a ser pago no mês de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Novembro e dezembro, agora, seria a última parcela. No entanto, houve as primeiras parcelas de R$ 600,00. Logo mais, Paulo Guedes, o ministro da Economia, junto com o governo, decidiram, então, que seria parcelas de R$ 300,00. E assim aconteceu. Até dezembro, garante o valor de R$ 300,00 para esse mês ainda ser o último mês do pagamento do auxílio. Porém, existem vários movimentos na internet, na Câmara, nos deputados, onde eles estão pressionando o governo para estender ainda mais três parcelas de R$ 300,00, para poder continuar ajudando essas pessoas que ainda estão sofrendo com a situação da Covid-19. Quando você fala de desemprego, de situação que as pessoas não têm onde morar, onde comer, devido a não ter emprego, nós estamos falando realmente de uma situação de calamidade pública. E essas pessoas precisam realmente ter um apoio no caso do governo. Entende-se que, com a vacina que está chegando agora, ainda continuará por um período do jeito que nós estamos vivendo. Fecha aqui, fecha ali, abre, fecha. Aqui em São Paulo, por exemplo, já teve vários movimentos do governo, o governador no caso, colocando as lojas, por exemplo, fechadas. Então, no dia 26 de dezembro, por exemplo, o shopping abriu parcial. Somente as lojas que tinham autorização para abrir nesse dia, abriram. Ou seja, supermercados, serviços emergenciais podem abrir. Lojas de calçado, de tênis, de eletrônicos, celulares, não podem abrir. Então, assim, é difícil você falar assim, a gente jogar a culpa ou a pedra e falar, ah, essa pessoa não quer trabalhar. Não é assim. Tem muitos que querem trabalhar, mas não têm emprego. Vocês podem ver aí, segundo o IBGE, a quantidade de milhões de pessoas desempregadas. E precisa, sim, de uma ajuda do governo. E o governo precisa criar um programa para ajudar essas pessoas nessa situação que estamos vivendo neste momento. Se a pandemia vai até março, o pico total da pandemia chega até março, precisa ter um plano de contingente para poder atender essas pessoas. E aqui no canal eu vejo muitas pessoas falando, será que ele vai bancar o auxílio? Será que vai ter realmente as parcelas, mais três parcelas? O projeto está aí. O Vieira mandou aí, torcer para que eles levam em pauta este projeto e assim consiga pagar mais três parcelas do auxílio para a população mais carente que nós estamos vivendo hoje. Tá certo? Pessoal, então, torcer para que Deus nos abençoe, nos ajude mais uma vez e entenda este projeto aí. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal, Cartões de Crédito ou Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.